Os melhores vídeos você só encontra aqui, se é entretenimento que você quer, você acabou de achar. Então, aproveita esse vídeo, que é uma parte melhor que a outra. Não esqueça de curtir esse vídeo, comentar bastante, compartilhar e até o meu perfil para assistir mais satisfatórios como esse ou melhor que esse. Certo? E não esqueça de me seguir, que com isso tudo você vai estar me motivando a sempre estar postando mais vídeos aqui para você. Você me ajuda, eu te ajudo, e um ajuda o outro. Desde já, obrigado pela sua audiência, vote sempre, traga mais gente. Fui.